Chefe do Departamento de Oftalmolosia, Belmeiro Jerónimo, estou a informação, e o Hospital Nacional Guido Valadares, e a segunda semana, né? Belmeiro, até tem. Durante esta emergência, o Departamento de Oftalmolosia ou o Centro Mata Nacional tem que parar na atividade e no município, no ralo a operação da paciente cira, também tem que cumprir meio preventivo ou de manter a distância social. Durante o Departamento de Oftalmolosia, atende a paciente cira que não há o controle da matagem no caso de emergência cira. A paciente cira que não consulha a matagem, menos que. Comparado com a situação normal, com a situação normal, a paciente cira que não consulha a matagem, não é o caso de emergência cira, mas durante a situação, agora, a gente está em emergência, então, a paciente cira que não consulha a matagem, não é o caso de emergência cira que não consulha a matagem, não é o caso de emergência cira que não é o caso de emergência cira que não é o caso de emergência. Quando a paciente cira que não consulha a matagem, a paciente cira que não consulha a matagem, mas o caso de emergência cira que não é o caso de emergência, para Fulham Abril, quase atos rua, comparar o tempo bem-bem cada Fulham pela atingi paciente rio e da Ressin. Cidale Fátima, Zéme dos Santos, Gêmen.